É a saída aqui do casal, né, da Francilene e do Adão. Eles estão indo agora para a UPR lá de Itapacurubirim, né. Aí acusados do envolvimento do assalto à agência do Banco Bradesco, lá da cidade de Vagem Grande, que foi apresentada aqui à imprensa, aqui na Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. E agora vão aqui para, vão para a UPR lá de Itapacurubirim, onde ficarão à disposição da justiça. Com imagens e reportagens, Stenho e Johnny.